Olá amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Bola Brasilis, o programa que fala tudo a respeito dos jogadores brasileiros que atuam no exterior. Nesse programa, você vai conhecer os jogadores brasileiros que marcaram gols no exterior no sábado e no domingo, dias 9 e 10 de janeiro. Mas antes de começarmos a falar sobre os jogadores, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam esse e todos os outros vídeos, comentem e também compartilhem. E sigam as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar a conhecer os jogadores do sábado, dia 9 de janeiro, que marcaram gols no exterior. No Bahrein, o Luiz Fernando, do Istri Rifa, fez um gol na derrota da sua equipe para o Al-Rifa, por 2x1. No Chipre, na B categoria, o Felipe Souza marcou um dos gols do Dijenes, na vitória por 3x1, sobre o Toy Lakatamias. Em El Salvador, o Bruno Cairon marcou um dos gols do Águila, na vitória por 3x0, sobre o Atlético Marte. No México, o Camilo Sanveso marcou um dos gols do Mazatlan, na vitória por 3x2, sobre o Necaxa. Na Itália, o zagueiro Rafael Toloi marcou um dos gols do Atalanta, na vitória por 4x1, sobre o Benevento. Na Inglaterra, na Taça da Inglaterra, o Matheus Pereira, do West Brom, marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2x2 contra o Blackpool. Em Portugal, o Felipe Pires, do Moreirense, marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2x2 contra o Vitória de Guimarães. Também em Portugal, o Carlos, do Santa Clara, marcou o gol da sua equipe no empate em 1x1 com o Boa Vista. Em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Rodrigo Antônio marcou o gol do Berço no empate em 1x1 contra o Brito. Em Portugal, na Liga Revelação Sub-23, o Rômulo Machado, do Portimonense, marcou o gol da sua equipe no empate em 1x1 contra o Vitória de Guimarães. Em Portugal, no Distrital AF-Lisboa, o Evaldo marcou um dos gols do Atlético Malveira na vitória por 2x0 contra o Villalonga. E nos Emirados Árabes, na primeira divisão, o Lichieri marcou o gol do Emirates na vitória por 1x0 sobre o Diba. Vamos conhecer, a partir de agora, os jogadores brasileiros que marcaram gols no exterior no domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Vamos começar por Malta, na Boa Villeague Challenge. O Patrick Maia marcou um dos gols do Marza na vitória por 4x1 sobre o Krindy. Também em Malta, na Boa Villeague Challenge, no mesmo jogo, o Paulo Henrique, também do Marza, marcou um dos gols na vitória por 4x1 sobre o Krindy. Na Ilha de Gozo, na segunda divisão, o Aesler marcou 3 gols do Munkzar Falcons na vitória por 5x3 sobre o St. Lawrence Spurs. Em Portugal, o Fabrício Isidoro, do Farense, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3x1 sobre o Gil Vicente. Também em Portugal, no mesmo jogo, o Lourense, do Gil Vicente, marcou o gol da sua equipe na derrota por 3x1 para o Farense. Em Portugal, na Liga Pro, o Bruno César, do Penafiel, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2x1 para o Varzim. Também em Portugal, na Liga Pro, o Jorge Barbosa, do Oliveirense, marcou o gol único da partida na vitória da sua equipe por 1x0 sobre o Feirense. Também em Portugal, na Liga Pro, o Cassiano, do Vizela, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2x1 sobre o Cova da Piedade. Ainda em Portugal, só que agora no campeonato de Portugal, o Vitor Gabriel marcou dois gols do Braga B, na vitória por 4x0 sobre o Águia Vinhoso. Também em Portugal, no campeonato de Portugal, o Vilmar marcou dois gols do Montalegre, na vitória por 3x2 sobre o Vidago. Também em Portugal, no campeonato de Portugal, o Marcos Júnior marcou um dos gols do Lessa, na vitória por 2x1 sobre o Amarante. Também em Portugal, no campeonato de Portugal, o Jean Batista, do Lusitânia, Lourosa, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2x1 para o São João Ver. Ainda em Portugal, no campeonato de Portugal, o Jair Silva, do Vitória Cernache, fez um dos gols da sua equipe no empate em 3x3 contra o Mortágua. Ainda em Portugal, no campeonato de Portugal, o Nilo, do Leiria, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2x1 sobre o Grape. Também em Portugal, no campeonato de Portugal, o Vinícius, do Carapinheirense, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2x0 sobre o Alcaense. Também em Portugal, no campeonato de Portugal, o Flavinho, do União Santarém, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2x0 sobre o Sacavenense. Ainda em Portugal, no campeonato de Portugal, o Neto Menacho, marcou o gol da vitória do Fontinhas sobre o Oriental Dragão por 1x0. Em Portugal, na Liga Revelação Sub-23, o Natan Santos, do Boa Vista, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3x1 sobre o Rio Ave. Em Portugal, no distrital AF Braga, o Gilmar, marcou dois gols do Ribeirão 1968 na vitória por 2x1 sobre o Arões. Em Portugal, na terceira divisão feminino, a Janaína Weimer, marcou cinco gols do Racing Power na vitória por 11x0 sobre o Pontinha. No mesmo jogo, em Portugal, na terceira divisão feminino, a Celiane, marcou um dos gols do Racing Power na vitória por 11x0 sobre o Pontinha. Também em Portugal, na terceira divisão feminino, no mesmo jogo, a Gabi Tavares, marcou um dos gols do Racing Power na vitória da sua equipe por 11x0 sobre o Pontinha. Na Inglaterra, na Taça da Inglaterra, o Carlos Vinícius fez um hat-trick e marcou três gols na vitória do Tottenham sobre o Marini por 5x0. No mesmo jogo, na Inglaterra, em jogo válido pela Taça da Inglaterra, o Lucas Moura, do Tottenham, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 5x0 sobre o Marini. Já na Holanda, o Anthony marcou um dos gols do Ajax no empate em 2x2 contra o PSV. Na Itália, o Junior Messias, do Crotone, marcou o gol único da sua equipe na derrota por 2x1 para o Verona. Ainda na Itália, o Danilo, da Juventus, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3x1 sobre o Sassuolo. Na Itália, Série C, o Filipe Sodinha, do Modena, marcou o gol único da partida na vitória da sua equipe por 1x0 sobre o Lenago Salus. Já na Itália, na Série D, o Gladstone marcou um dos gols do Serenho na derrota da sua equipe por 4x2 para o Nibion Odiono. Ainda na Itália, a Série D, o Michel Ferreira, marcou o gol do Rotonda na vitória por 1x0 sobre o FC Messina. Esses, portanto, foram os brasileiros que balançaram as redes mundo afora no final de semana, sábado e domingo, dias 9 e 10 de janeiro de 2021. Continuem se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, curtindo esse e todos os outros vídeos, comentando e também compartilhando, porque temos muito conteúdo para vocês. E não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, que estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço e aguardo vocês para um próximo programa Bala Brasilis. Até lá! Tchau! Tchau!